Música Shalom a todos, estamos em Parashat Miquetz Nossa Parashat conta Que depois que Yosefa Tzadik Ficou na prisão 12 anos Tem escrito que parou Tinha esse sonho das vacas Das sete vacas Gordas, sete vacas Magras Que as sete magras Comeram as gordas Ele tentou Com todos os sábios dele Resolver esse sonho Não conseguiu Até que no final Através do ministro O Sarah Mashkim Ele chamou Yosef Da prisão E Yosef que resolveu O sonho dele Colocou ele como rei Lá no Egito Assim para salvar o mundo Para guardar a comida Para os anos de fome Que vão chegar O que é interessante Que nossa Parashat Começa É assim que aconteceu O final de dois anos E parou Estava sonhando O que é dizer O final de dois anos O fim de dois anos Os sábios falam Que Yosef Precisava sair Depois de dez anos De prisão Não doze Mas já que Yosef Quando ele Resolveu o sonho Do Sarah Mashkim Ministro das Bebidas Então ele pediu Dele Ele fala Por favor Você lembra de mim E vai mencionar Meu nome Para Paró É uma falta De bitajon Uma falta Em confiança Em Yashem Por causa Dessas palavras Zechartani Vizkartani Me lembra E me menciona Para Paró Ele ganhou Mais dois anos Na prisão Como castigo Porque ele não tinha Confiança em Yashem Então a gente Por isso que está escrito Esse dois anos Miquet Natayim Você que está escrito No nosso início Da parxa A nossa pergunta Hoje é Primeira coisa A gente sabe Cada pessoa Precisa fazer O esforço dele Todas as pessoas Faz o esforço Faz sua parte A gente está fazendo Nossa parte Vai trabalhando Tudo isso Cada um precisa Fazer a parte dele Então Yosef Também fez a parte dele Falou por favor E não quer ficar Lagnado na prisão Quer sair Então qual o problema Por causa disso Dá Esse castigo Para ele E também Tem uma explicação Que fala Não E não precisava Falar duas palavras Precisava falar Somente uma Por isso Que ele falou Uma palavra a mais Por isso que ele ganhou Então se é assim Precisava ganhar Uma Uma ano a mais Não dois anos a mais E também A gente precisa entender Se é assim Que está escrito No final Da paraxá passada Que esse ministro Das bebidas Ele Não se lembrou De Yosef Ele esqueceu Ele Então precisava Lá falar Esses dois anos Vai Escareu Que ele esqueceu Ele Precisava escrever lá Esqueceu ele Dois anos Por que esses dois anos Estão escritos Junto com o sonho De parou Que daqui Está chegando A salvação Porque está Escrito lá Você vai escrever Na paraxá passada Então para entender Isso A gente precisa Ver Que O fato Que Yosef De escravo Dentro da prisão Vira rei Do Egito Vira Vice-rei Mas ele que estava Mandando no Egito É uma coisa Que é sobrenatural Não é natural De acordo com a natureza Muito difícil Que aconteça Uma coisa dessa Já que essa salvação É em cima Na natureza Precisava Que Yosef Vai se comportar Com a Shem Sobrenatural Vai ter uma confiança Extra De qualquer pessoa É verdade Qualquer pessoa Precisa fazer A parte dele Mas a Shem Faz Me dá Que nega Me dá Uma pessoa Que trabalha A Shem Traz O salário De ele De acordo Do esforço Dele Então vai Tudo pela natureza Tudo é a Shem Que faz Mas da forma Que a pessoa Se comporta Com a Shem A Shem Se comporta Com ele E já Que precisava Aqui uma salvação Sobrenatureza Sobrenatural O fato A Shem Tinha um Tinha um bitachon Isso que a gente É isso que a gente A gente aprende Mas Quando a gente Quer Que a Shem Vai dar Para a gente Uma salvação Mais a salvação É maior Que a gente Precisa Um grande Milagre Menos Que a gente Depende Do nosso esforço Mais bitachon A gente Tem Mais confiança Em a Shem A gente tem Sobrenatural Assim que a Shem Traz a salvação Sobrenatural Conta uma vez Na Shivah De Novarduk Shivah Muito famosa Lá quase Não tinha Nada para comer O Rosh Hashivah Estava trazendo Pão De qualquer Das cidades Para dar Para os Bachurim Então conta Que Um Pesach O Rosh Hashivah Conseguiu Muito Trigo E farinha Para poder Fazer Matzot Ele escondeu Perto Do Do telhado Para não Chegar Qualquer Gota De água Infelizmente Dois Dias Antes de Pesach Acabou chovendo Granizo Quebrou Tudo E Entrou água Na farinha Ficou tudo Hametz Os Bachurim Não sabiam O que eles Vão fazer Como eles Vão comer Matzah Em Pesach O que vai acontecer Estão muito Muito Preocupados E o Rosh Hashivah Chamou eles Ele falou assim Gente Vamos fazer Uma conta Quem Ajudou Para Achar Esse trigo Comprar Esse trigo Para a peça Quem ajudou Falaram Todo Hashem Muito bem Quem trouxe A chuva Falaram Hashem Quem fez Que essa chuva Vai fazer Tudo Hametz Farinha Hashem Então Isso é o ponto Mais a gente Está dependendo De Hashem Mais a gente Consegue Ter Milagres Que estão Em cima Da natureza Isso é o ponto Que a gente Aprende De Yosef Ele Era Bale Bitachon Hashem Queria Trazer Uma salvação Em cima Da natureza Por isso Que precisava Esperar Esses dois anos Estão escrito Nossa Parashah Que está escrito A salvação De Yosef Não está escrito Sobre O esquecimento Do Saramashkim Não é castigo Faz parte Da salvação Que precisa Ser feita Desse jeito Para poder Trazer Um milagre Que está Em cima Da natureza Shabbat Shalom Tchau Tchau